Uma instrução normativa que está tramitando, eu gostaria de, e de a redatura que seja feita a leitura, eu acho que já está para votação, pode confirmar, por favor. Qual seria a... Houve a quarta leitura na sessão passada. Da instrução? Da instrução normativa. Hoje seria a quarta? Hoje seria a quarta leitura, dia 18 foi isso? Dia 18. Hoje estaria em votação a proposta. Pode ler a emenda, por favor. Instrução normativa 2018. Dispõe sobre a remessa, o processamento e a tramitação por meio eletrônico de informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para reserva remunerada e pensão ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria, do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Vamos colocar em... Podemos colocar em votação. Conselheiro Otávio. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Excelência, se tudo aquilo que está previsto na resolução, de fato, funcionar e for cumprido, conforme normatizado, eu acompanho a aprovação desse instrumento. Conselheiro Fernando. E a boa, senhora presidente. O sede não vota, né? Então, aprovada. Na hora do expediente, está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Passa a nós, conselheiro Anselmo. Permita-me, não sei se é de bom tom iniciar por esse processo, mas como há duas sessões, eu venho sendo alvo de, em verdade, desproferida pelo colega conselheiro Otávio Lessa, sobre um processo de maragogia, processo 14.180 de 2016, eu queria aproveitar este ensejo para fazer algumas informações daquilo que foi dito, de forma leviana e responsável, e também dizer que, de fato, o processo é de vossa excelência, e que, de forma equivocada, foi mais de uma vez encaminhada para o meu gabinete. E, como a fonte desse encaminhamento foi a presidência, eu vou devolvê-la à providência que tome todas as providências para que o processo retorne à vossa excelência. Claro, se antes solicitar a sua cópia integral, até para que o processo, ele não desapareça, quer por decineração, quer por arquivamento externo, e eu fosse a ter elementos de uma futura tomada de providências, e de minha parte, caso essas coisas continuem. Sendo assim, senhora presidente, fui acusado de, acredito, o senhor Otávio Lécio não teve essa coragem de dizer, mas como se eu tivesse feito algum ato que vislumbrasse usupar competência dele, ou algo pior, processualmente falando, dizendo que, e a primeira parte das coisas que eu aqui espanco de uma vez, afirmando que eu levei a presidência a erro, o tribunal a erro, qualquer pessoa a erro, porque ele se sente muito incomodado pelos meus votos vistas, publicados e vencidos. Então, excelência, a primeira coisa que eu digo é o que consta aqui do processo não tem nada a ver com o voto vista publicado, ainda mais o voto vista vencido, que aqui não existe um voto vista vencido. Na verdade, excelência, o que existe é um processo, um voto do conselheiro Otávio Lessa, trazido em sessão plenária em que eu pedi, visto o processo, e trouxe o meu voto. Nesse meu voto, tem bem lá o seu cabeçalho do mérito, vem assim escrito, diante do exposto, em que, pese o entendimento do conselheiro relator originário, o qual divergimos apenas na fundamentação e convergimos no mérito, presentes os requisitos desejadores do regular prosseguimento do feito. Na verdade, o voto vista foi concordando integralmente no mérito com o voto do conselheiro. Nem sequer houve voto vista vencido e, nos autos, não há qualquer juntada de eventual voto que tenha sido publicado no diário oficial. Esta é a primeira falta para a verdade que cometeu o colega. A excelência, porque foi dessa forma, por mais de uma sessão, e acredito que a senhora esteve presente e acredito que pelo menos uma delas. A segunda excelência é que, feito isto, o processo, depois do meu voto visto, acompanhando o voto do relator originário, ele veio encaminhado, aí o primeiro equívoco, da coordenação de plenário ao meu gabinete, em 25 de outubro de 2017. Eu, percebendo o equívoco, no mesmo dia que eu recebi aqui, no dia seguinte, 26 de outubro, eu encaminho esse processo, talvez o meu equívoco eu devia ter remetido para a presidência fazê-lo, até para que informasse quem era o relator originário e vencedor, remeti diretamente ao gabinete do conselheiro, informando que, na verdade, ele era o relator originário. O gabinete dele, em 30 de outubro, mais uma vez remeteu o processo à coordenação de plenário, que, por sua vez, remeteu à presidência. A presidência, com essas informações, o equívoco de lá também, fez diversas, tomou diversas providências, junto ao procurador, geral de justiça, a uma desembargadora do Tribunal de Justiça, ao prefeito de Madagogi, ao presidente da Tâmara Municipal daquele município. Acredito que, da época e, no atual, na verdade, aqui, até três pessoas diferentes. Conselheiro, e por derradeiro, senhora presidente... Por gentileza, só para tirar uma dúvida. Esse processo já foi relatado. Não, excelência, isso aqui, o conselheiro Otávio, quando eu estou, se também for assim mesmo, eu estou aqui tentando rebater as afirmações falsas que o conselheiro Otávio Lessa alegou com relação a este processo, que, apesar da relatoria dele, patentemente, parece desconhecer do funcionamento do que aconteceu aqui dentro dos autos. Eu estou explicando a tramitação até que fique aqui registrado em sessão pública. Assim, excelência, já rebatido pelo menos dois pontos do que foi alegado aqui pelo conselheiro, este processo, por derradeiro, aqui o último providência externa desse tribunal, por intermédio da presidência, o representante da associação APLTBG, APCM e APEN, acredito de pessoas voltadas ao turismo naquela municipalidade. Feito isso, excelência, a presidência, também, de forma equivocada, encaminhou o processo ao meu gabinete. E, de fato, aqui está o meu maior equívoco. Eu, como já tinha anteriormente verificado, desta feita, não tomei o cuidado de verificar novamente. E tomei uma providência que não decisória, e aqui eu vou pedir que seja desentranhada, normalmente, porque não caberia a mim fazer isso, embora processualmente até se poderia aproveitar, porque o relator tem quase que certeza que vai tomar a mesma providência. E o equívoco foi de solicitar ao Fundo Contas o cumprimento de um dispositivo do voto do relator, mas, na verdade, do meu voto vista, quando, na verdade, seria do voto vista do relator. Mas também que não tem qualquer prejuízo processo, porque o meu voto vista é igual ao voto vista do relator. Na verdade, não existe mais nem voto vista meu, nem dele, mas voto do processo, do tribunal, do plenário aqui, pela aprovação. Então, esse foi o meu equívoco. Este foi o equívoco, sim, de ter solicitado, mas que vai ser um pedido de desentranhamento, desconsideração, uma vez que eu não poderia ter atuado no processo, porque, de fato, não fui o relator, o conselheiro vencedor. Só este problema. Mas, reitero, não tem nada a ver com publicação de voto vista, voto vista vencido, como o conselheiro insinuou por duas sessões. Um verdadeiro ataque sem justificativa, não entendo porquê, mas que aqui não é ameaça, mas é a legítima tomada de um direito que eu tenho. Se essas situações voltarem, voltarem a acontecer, eu seria obrigado a tomar providências internas e externas quanto a esse tipo de comportamento. Porque parece, de qualquer forma, querer denegrir a minha imagem pior, mostrando patente desconhecimento dos processos de sua relatoria. Salvo por este equívoco nosso, e o processo vai tomar o trâmite adequado e vai ser devolvido com o conselheiro, mas em nada, em nada aqui perto daquilo que foi afirmado, reitero, de forma leviana e responsável pelo conselheiro Otávio Lessa. Senhora Presidente, no mais, essas situações, eu ouvi também fazendo parte, talvez não da discussão, mas cabe também, essas situações, elas, que o tribunal era ridicularizado. mais ainda, por essas atitudes tomadas pelo conselheiro. Essa, sim, ridiculariza, sem santo de dúvida, o tribunal. Essas providências, assim, assodadas, sem qualquer planejamento, sem qualquer coordenação, sem qualquer direção, sem qualquer controle. Eu tenho certeza, senhora Presidente, que Taylor e Feiolli devem estar muito tristes com o conselheiro Otávio Lessa. Muito obrigado, senhora Presidente. Conselheiro Otávio. Eu queria colocar, em nenhum momento, vou aceitar a colocação, que eu não coloco a palavra na minha boca, que eu não disse. A discussão, ela veda e veio de que o ato publicado que a gente já vem discutindo, não o conselheiro Otávio, mas o pleno, que só o conselheiro Anselmo, que faz essa publicação dos votos deles vencidos, gerou essa polêmica. O que eu quis dizer foi isso, em nenhum momento, as palavras que foram ditas pelo conselheiro não saíram da minha boca, simplesmente eu fiz a colocação, mostrando que a presidência, quando eu falei a palavra induzir, foi porque tinha duas publicações hoje no mesmo dia, com relação ao mesmo assunto, ao mesmo processo, e o que foi encaminhado à Prefeitura foi exatamente o voto que não foi o voto aprovado. Por que que aconteceu? Onde é que eu que eu cheguei? Que esta publicação, em nenhum momento, até porque eu elogio sempre os votos do conselheiro Selma, eu não entendi nem essa colocação, eu acho que ele deve estar equivocado nessa colocação. Os conselheiros disse apenas que aquela maneira de proceder, que não é uma coisa que o conselheiro Otávio está falando, todos os conselheiros aqui, dizem que não tem nenhuma preocupação com relação a esse tipo de atitude, mas só que na prática ela passou, e eu quis demonstrar que essa prática ela ocasionou um problema, e esse problema ele poderia ter sido pior se ou fosse em sentidos contrários, graças a essa situação, que aí é quando o tribunal seria ridicularizado realmente, se fosse um pela aprovação e o outro pela reprovação. O que eu quis dizer e colocar é que já foi falado várias vezes para a gente colocar isso em discussão, em reunião, e essas reuniões realmente ainda não aconteceu para definir esse tipo de publicação que efetivamente na praticidade e para o gestor ele só cria um complicador. A minha colocação foi sempre nesse item que esse é o item que complica e foi comprovado com isso aí. A própria presidência por esse fato já mandou o voto que não tinha sido o voto vencedor e posteriormente, obviamente, quando retornou as informações da prefeitura ela já estava no caminho errado, porque ela saiu no caminho errado. Sempre a minha colocação foi nesse sentido e é um sentido que todo mundo as palavras ditas fora dessa que foi colocada pelo Conselho da Selva isso aí são afirmativas que ele coloca da forma das palavras como ele quiser colocar. Mas esse foi o sentido da coisa, esse foi a colocação do que foi dito e o que foi comprovado que aconteceu. A praticidade do negócio mostrou que tem uma coisa que eu aprendi na vida, quanto a fato não tem argumento. Esse fato é um fato que gerou um problema. Essa foi a colocação, esse é o assunto para a gente encerrar, presidente, eu acho que esse assunto é superado, está superado porque essa foi a colocação, entendeu? E gerou esse tipo de problema simplesmente porque tinha duas. E só, exatamente, somente por isso foi essa a colocação e muito obrigado. Senhor presidente. Conselheiros, conselheiro Marcelo, por gentileza. Eu discordo, excelência, porque o conselheiro ele está insistindo em deturpar a verdade. Isso que ele está falando não passa nem longe da verdade. Conselheiro, vamos encerrar este assunto por gentileza. Duas, existem dois votos, existe aqui nos autos, excelência, um voto do conselheiro relator originário e um voto vista. todas as providências tomadas foi com base dentro do processo. Não tem nada a ver com o diário oficial, com publicação. A presidência tomou a informação equivocada dentro dos autos de um voto de vista meu, coincidente com o voto do relator. Não tem nada a ver com publicação. Conselheiro, já está superado. Qual é a dificuldade desse entendimento? Eu só quero esclarecer da forma que ele está falando que o problema, o equívoco originado foi em função de quaisquer publicações e não foram. Nunca. Existem aqui dois votos foi em função do que está dentro dos autos e não fora. Esta é a verdade. Realmente, contra argumentos, aliás, contra fatos não tem argumentos. Quando não se tem argumentos, se deturpa ou tenta deturpar a verdade. só me chega essa conclusão em função disso. Pelo amor de Deus. Conselheiro, vamos encerrar o assunto por despreza. Eu acho que vamos passar a ordem do dia. Encerramos a hora do expediente e passamos a ordem do dia pela ordem para relatar ao conselheiro Otávio Lessa. Senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Antes de começar a relatar, eu queria colocar alguns questionamentos e dúvidas que está tendo no FUNContas para, com relação, nós reativamos a emissão das guias para pagar as multas e o FUNContas está com algumas dúvidas. Por exemplo, a número 1. O processo em que o gestor não recebeu a guia de recolhimento para que pudesse pagar, que se dividem, antes que foram oficiadas e houve devolução do envelope e que sequer foram enviadas as guias. Agora, entre parênteses, tem umas já com mais de cinco anos. Número 2. Os que o gestor recebeu a guia com a parte do vencimento antes de 27 de outubro de 2016, entre aspas, quando houve o fim do convênio com a Caixa. Terceiro, por último, os processos relatados após o fim do citado convênio que, se por esse motivo ficamos impossibilitados de gerar a guia de recolhimento, qual a UPFAL? A UPFAL de hoje, a UPFAL da época e também tem uma dúvida que aí eu teria até e existe, tem um item dentro do regimento com relação ao parcelamento. E referente à possibilidade de parcelamento, havendo atraso de uma guia, de uma das guias emitidas, as outras vencerão de forma antecipada. Tem quatro perguntas que, na verdade, o FUNCONTA precisa tirar essas dúvidas para dar continuidade ao trabalho, ou seja, o que for decidido desse questionamento para aquela que continua sem saber como é que vão emitir as guias, como é que vão fazer para que ande dentro de uma normalidade. Então, são esses questionamentos que a gente teve uma conversa com a Isabela ontem e ela tem essas dúvidas com relação a essas guias que serem emitidas. Como eu estou no exercício da presidência, eu vou solicitar da presidência que seja avaliada essas situações, todos os pontos para ter uma posição ao FUNCONTA para que ele dê seguimento a todo esse trâmite. Ok, conselheiro? Tá. A solicita do pessoal jurídico da presidência que seja feita essa avaliação. Tem processos... Porque aí a presidência encaminha à procuradoria, né? A atividade de emissão e cobrança dessas guias de recolhimento do FUNCONTA são atividades eminentemente administrativas. Então, acho que o procedimento correto é o próprio FUNCONTA caminhar para a presidência. A presidência ouvia a procuradoria jurídica e seguia a orientação. Isso surgiu porque tem alguns prefeitos meus querendo pagar e eu não estava conseguindo emitir a guia. Aí tem que ter uma solução para poder emitir para poder pagar as multas, né? Então, essas dúvidas têm que ser esclarecidas. Será sim, conselheiro, esclarecido e será respondido ao FUNCONTA. Não tem falta, conselheiro, para relatar o conselheiro Otávio. Eu tenho mãos para o pé, conselheiro. Processo 5063, 2006. Trata-se do presente processo, a prestação de contas geral da Prefeitura de Feira Grande, exercício financeiro 2005, cujas peças chegaram a este tribunal através do ofício 69 de 2016, 24 de abril de 2016. Se descobriu escrito conforme a determinação do artigo 1º, inciso 4, da lei 5.604, lei orgânica deste tribunal. Em seguida, o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, Defafon, que ao examinar os documentos constantes no referido processo, elaborou o relatório Afro-Defafon, 135 de 2013, salientando que não houve inspeção in loco na Prefeitura de Feira Grande no exercício 2005. Da prestação de contas, informa que os anexos exigidos pela Lei Federal 4.320,64 foram devidamente enviados a este tribunal, ofertando condições necessárias para a realização da análise contábil do balanço geral, não apresentando quaisquer irregularidades que merecessem maiores comentários. No tocante ao crédito que a orçamentária a Lei Municipal 203, de 2004, estimou a receita para exercício 2005 em R$ 11.891,898, ao tempo que fixou a despesa a importância de igual montagem. Foram abertos os créditos adicionais, tipos suplementares, devidamente autorizados no total de R$ 3.113.271,00, utilizando-se como cobertura os recursos de anulação de dotação em sua totalidade. A Lei Municipal 206, barra de 2005, autorizou autoriza o seu artigo 1º abertura de crédito especial no montante de R$ 62.000,00, que foram abertos em sua totalidade. Totalizou a despesa autorizada do exercício 2005, após a alteração introduzida pelos créditos, o montante de R$ 11.956,00, 3.98. Tem um quadro demonstrativo do orçamento de experimentar esse crédito especial. Foi constatado regularidade na utilização dos créditos do mesmo modo que os recursos já mencionados. No município, em evidência, a receita arrecadada somou um montante de R$ 10.858,00,00, produzindo uma receita menor, constando a seguinte variação da receita, a menor de R$ 1.033,00,00. Foram realizadas despesas no montante de R$ 10.776,00,00, resultando uma variação a menor da realização da despesa do município demonstrada a seguir. Diante dos valores constantes consolidados no balanço orçamentário, a execução orçamentária do município demonstrou resultado superavitário, conforme demonstrativo abaixo. arrecadado R$ 10.858,00,00, despesas realizadas R$ 10.776,00,00, superado de R$ 81.000,00. Quanto aos balanços de variações patrimoniais, a luz relatória da equipe técnica encontra-se produzida de forma harmoniosa com a legislação vigente, conforme análise e confronto com as peças e anexos, como acompanha a prestação de contos. O balanço financeiro demonstra a respeito das despesas orçamentárias, bem como o ingresso de despenho eixo orçamentário conjugado aos saldos de caixa, conforme os dispostos no artigo 103 da lei federal 4.320. Desta forma, considerando o saldo apresentado de receita e despesa conjugado com o saldo de caixa do exercício anterior e os que serão transferidos para o exercício seguinte, o balanço financeiro equilibrou-se 12.342. O balanço patrimonial apresentou um superávit financeiro na ordem de 58.989, resultante da diferença entre o ativo financeiro de 486,795 e o passivo financeiro de 427,806. As variações patrimoniais demonstram todas as alterações ocorridas no patrimônio, tanto qualitativo como quantitativo, indicando o resultado patrimonial do exercício na forma do artigo 104 da Lei Federal 4.320. Com isso, tem-se que as variações registradas durante o exercício nos demonstram superar o patrimonial na ordem de 451.221 reais. Os saldos em caixa foram devidamente comprovados em termos de conferência de caixa e anexo da prestação de contas. Dos limites constitucionais e legais, o município já sujeito no uso de suas atribuições de execução sanitaria à gestão dos recursos públicos. Os limites constitucionais e legais que objetivam, além da garantia da aplicação da parcela dos recursos, o direito essencial do cidadão impor condições para uma gestão fiscal responsável. Além da Constituição Federal, os outros normativos, como a Lei de Complementar 101.2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazem importantes dispositivos que estabelecem limites mínimos ou máximos para determinados módulos, obrigando o município o seu cumprimento. a despesa com a educação. A educação é direito garantido pela Constituição Federal e seu acesso deve ser salvagado pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios. A Constituição Federal, em seu artigo 212, no esforço de garantir a efetividade desse direito, determina que os municípios apliquem anualmente no mínimo de 25% da receita resultante dos impostos, incluindo o proveniente de transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Essa receita, base de cálculo, é a mesma utilizada para aferir os limites gastos em ações de saúde pública, motivo pelo qual o cálculo concreto no ingresso desse recurso é de suma importância para a análise dessa sua gestão, da gestão municipal. O gestor apresentou um demonstrativo de despesa realizada constante nos autos destinado à educação de 2,019,000, representando um percentual de 30,08, na receita base. Tem um quadro demonstrativo aqui anexo. Despesa com o FUNDEB, conforme determina o artigo 6º, parágrafo 5º do ato das disposições constitucionais transitórias e o artigo da Lei Federal 4.924, disciplina as aplicações mínimas de 60% dos recursos anuais recebidos a título de FUNDEB, deverão ser destinadas à remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica. Após a análise das informações trazidas em anexo, comparativo da receita orçada com a arrecadada e comparativo da despesa autorizada com a realizada da prestação de contos, em contos um valor de 1,754,673, aplicada em despesa com profissionais do Magistério equivale a um percentual de 60,18 dos recursos oriundos do FUNDEB, também em quadro aqui demonstrativo. A despesa com saúde, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde e o direito de todos dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. No tocante, o artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, que determina a aplicação mínima de 15% das receitas e impostos e de transferência constitucionais a serem aplicadas em ações de serviços de saúde pública, vinculando os recursos a essa função e que trata o artigo 156, 158, inciso I e 159 da Constituição Federal, em ações de serviço público de saúde. O gestor apresentou demonstrativos da despesa realizada, constante nos autos, determinando que a saúde o montante foi de 1 milhão e 27 mil. E assim sendo, o município de Feira Grande assumiu, cumpriu com o que determina o diploma legal, aplicando exercício percentual de 15,48 como demonstrativo. Despesa com pessoal. As despesas totais com o pessoal do Poder Executivo e Legislativo do município não excede dos limites de 54% e 6% respectivamente, estabelecido no artigo 20, inciso III da linha B e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, cumprindo-se a exigência presente no artigo 169 da Constituição Federal, que respectivamente alcança o montante de 5,124,368 e de 306,089,32 mil nos percentuais de 47,36% e 2,82% sobre a receita corrente Líquia abaixo demonstrado. Com essas explicações, o voto, desta forma, considerando a competência do Tribunal de Contas do Estado no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição para a emissão de um parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal. Artigo 7, inciso I da Constituição, artigo 75 da Constituição Federal. Considerando os laudos técnicos das peças contábeis constantes nos processos sobre exame e o cumprimento constitucionais e legais, entendemos que a prestação de contas do município de Feira Grande exercício financeiro de 2005, gestão do senhor Fábio Apóstolo de Lira reúne condições favoráveis de aprovação por parte dessa igreja de Câmara Municipal que poderá querendo proceder outras verificações que se julgar necessário. É como voto a senhora com a palavra do Ministério Público. Senhora Presidente, só registrar que esse processo não tramitou pelo Ministério Público tendo em vista que tratam-se de prestação de contas anteriores a sítio de 2010. Colocamos em discussão o senhor presidente consideração Tendo em razão as últimas votações e aprovações de contas de governo para a conta de gestão eu gostaria de solicitar a vista dos autos para saber exatamente em que pé está a prestação de contas para que eu possa me posicionar de forma segura e trazer o meu voto à excelência. Vistas conselheira ao conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra o conselheiro Otávio. Sem mais pauta para o dia de hoje presidente. Pela ordem para relatar ao conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ministro membro do Ministério Público que oficia a junta a corte de contas. Excelência, trago processo 41-22 de 2010 é um voto em vista cujo relator originário é o conselheiro Sérgio Maciel. Farei aqui um breve relatório que se trata dos autos. Prestação de contas do senhor Márcio Fidel Somenezes Gomes, prefeito do município de Maravilha, exercício financeiro de 2009. Nos autos verificamos relatório da Diretoria Técnica Afro de Afafon número 115 de 2013 que aponta várias, segundo o relatório, várias irregularidades, tais como abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 183 mil sem cobertura financeira, não compatibilidade do saldo demonstrado no balanço financeiro com os estratos bancários, apresentação de cheques devolvidos, cheques sem fundos, déficit patrimonial no valor de R$ 8,5 milhões, passiva descoberta no valor de R$ 7 milhões, saldo insuficiente para cobrir os restos a pagar e os títulos no exercício, assim como os depósitos e as consignações. e descumprimento das exigências estabelecidas no parágrafo segundo do artigo 12 da lei 101 de 2000, autorizando-se operações de créditos em valor superiores aos das despesas de capital. Na verdade, aqui, contrariando até mesmo a Constituição Federal com relação à regra de ouro constitucional, evidentemente. Mesmo diante dessas irregularidades, a diretoria conclui que, sob o ponto de vista técnico-contábil, apresenta prestação de contas em pontos e condições de merecer parecer prévio favorável a ser desarado por este egrégio colegiado. Na sessão plenária de 30 de agosto, no Corrente, o conselheiro Sérgio Maciel apresentou o voto identificando irregularidades de natureza constitucional, legal e regulamentar, algumas já identificadas pelas diretorias, tais como inexistência do sistema de controle interno, autorização na lei orçamentária para remanejamento de recursos de uma estrutura programática para outra, pra cima descoberto no valor de 7 milhões, divergência entre a variação do saldo patrimonial financeiro e o resultado superávit da execução orçamentária no valor de 173 mil reais, não comprovação da publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária dos réus e a RGF, no caso deste último, inclusive, não teve publicação, não teve também encaminhamento para a corte de contas, não envio do plano progenial PPA, o que pese todos os apontamentos acima, recomendo o relator originário ao poder legislativo, com a emissão do parecer prévio pela corte de contas, quando do julgamento da prestação de contas, há aprovação destas. Excelência, eu fiz uma análise dos autos e nós estamos, constatamos as seguintes situações, que, além do que foi dito aqui, no nosso sentir, pelos cálculos que fazemos, não houve o cumprimento do limite com educação, artigo 212 da Constituição Federal. Evidentemente, esse não cumprimento, diferente do apurado pelo conselheiro Sérgio Maciel, que dá pelo cumprimento, foi pela exclusão da rubrica de manutenção da Secretaria de Educação no valor de 535 mil reais e meio, fazendo percentual de 19,41%, ao invés daquele indicado pelo conselheiro relator. E, principalmente, tendo em vista que a Secretaria, a sua manutenção, ela tem outras atividades que, em regra, não poderiam ser consideradas os gastos, os seus gastos, para o limite com aplicação em MDE, tais que a escultura, o turismo e o esporte. Verificamos também, Excelência, que houve um repasse do duodécimo a menor do que o previsto na LOA, inclusive, isso sendo em tese conduta que muito se adequa ao crime de restabilidade previsto condicionalmente. e, da mesma forma, também, não foi encaminhado a LDO, não foi encaminhado então, nem o PPA e nem a LDO, e não só o PPA. E, por derradeiro, a abertura de crédito adicional suplementar sem indicação da fonte de recurso. situação, Excelência, que, aqui, verificamos, é algo que descumpre os comandos contidos no artigo 67, inciso 5, parte final da Constituição de 88, os artigos 43 e 46 da lei 4320, e também em tese, é uma conduta tipificada no artigo 1º, inciso 17, do decreto lei nº 201, 67, a ser processado e julgado sem necessidade de autorização cameral. Diante dessas situações, Excelências, do que foi encontrado pela diretoria técnica, pelo conselheiro relator originário, e pelo voto vista que trago, está aqui uma questão preliminar, que eu até acredito até prejudicial, não só preliminar, mas até prejudicial ao mérito, que há necessidade de que se pacote ao gestor a possibilidade de se manifestar sobre esses pontos, a fim de que o relator continue mantendo seu entendimento, ou altere, da mesma forma que este revisou, por assim dizer, para o nome correto não ser esse, e no intuito de que a dialética processual, ela seja obedecida. É essa questão que submeto preliminamente e até prejudicialmente ao mérito neste momento. e gostaria que vossa excelência se manifestassem a respeito. O conselheiro Sérgio tem alguma manifestação antes de... Senhora Presidente, como foi apontada pelo conselheiro Anselmo Brito, de fato, essas informações que ele trouxe, todas procedem e eu gostaria de afirmar que a maior parte delas, inclusive, especialmente, a que trata o relatório Afro de Fafon número 115, 2013, eu reproduzi a conclusão desse relatório no meu voto aqui, no relatório do meu voto, apontando todas essas inconsistências. Agora, eu gostaria de lembrar-lhes que a própria de Fafon ela deu um parecer pela aprovação dessas contas, embora tenha tido todas essas irregularidades, ora, relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Eu gostaria de fazer uma distinção aqui entre o que eu analiso aqui, o que o conselheiro Anselmo Brito procede da análise dele. Eu não fiz o exame da conformação da questão do repasse para o poder legislativo, do décimo do poder legislativo, que o conselheiro Anselmo Brito encontrou aí um valor repassado a menor ao que está previsto na lua. No mais, as irregularidades, exceto também com relação aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. A gente é conhecimento de vossas excelências, que a gente difere na apuração desse gasto, porque o conselheiro Anselmo Brito não considera os gastos registrados na prestação de contas com a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Conselho Sérgio, eu só gostaria, senhor e vossa excelência, com relação a essa preliminar. Pois é, mas eu preciso explicar isso aqui. Quem já quer entrar realmente no voto. Não, não quero entrar no voto, eu preciso explicar isso para trazer a preliminar. Certo. É fundamental isso aqui. então continue. Então, eu gostaria de dizer que essa distinção aqui, eu faço uma ressalva aqui no meu voto, e aqui eu faço a reprodução do que dispõe a lei 9.394, de 96, o que ela se considera, que deve ser considerado como gasto como manutenção e desenvolvimento do ensino. E aqui no inciso, artigo 70, inciso 5º da lei 9.394 de 96, ela diz que considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam à realização de atividades mais meios necessários ao funcionamento do sistema de ensino. Então, é natural e é comum o registro desses gastos, dessas despesas, serem efetuados na secretaria, com a manutenção da secretaria de educação. E aqui, todos nós sabemos que nós não temos, pelo menos nesse processo aqui, nós não temos no SICAP a discriminação de cada uma dessas despesas, as notas de empenho com a discriminação dizendo a que se refere cada uma dessas despesas para que possamos fazer uma análise qualitativa daquele gasto e aí proceder uma eventual exclusão por não ser considerada como manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, se eu não procedo esse tipo de exame para essas despesas aqui, contabilizadas nesse programa de ensino com a manutenção da secretaria municipal de educação, eu também não procedo nos outros lá, como esses programas aqui, o 361, o 12-361, 12-366, 12-365, todos os programas de educação. Então, como é que eu vou fazer uma exclusão aqui de uma despesa que eu não tenho a certeza de que foi gasto com manutenção, que não foi gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino? Aí eu teria que também excluir todas as outras, exceto se nós tivéssemos essa informação. E aqui eu faço essa ressalva, e eu gostaria até de fazer a leitura para os senhores e digo aqui que é importante ressalvar que a apuração dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino não foi verificada com formação das despesas empenhadas com o disposto na lei de diretrizes e base, essa lei 939496, podendo, portanto, o percentual de gasto aplicado ser inferior ao verificado no quadro acima, caso as despesas desempenhadas em programas do ensino fundamental tenham sido realizadas fora das hipóteses do artigo 70. Isso aí só dá para saber se a gente abrir despesa por despesa. Então, às vezes, dependendo do município, nós temos milhares de notas de empenho de despesa, então eu vou analisar uma por uma e aí excluir. O que eu não posso fazer é pegar as despesas, todas as despesas, no caso aqui é mais de 500 mil reais, da Secretaria Municipal de Educação. E aqui existe a determinação legal que essas são consideradas despesas com MDE, com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o inciso quinto do artigo 70. Então, eu gostaria, senhora presidente, só deixar claro isso aqui, a nossa divergência na apuração dessas despesas. E foi apenas isso aí. Então, no caso da despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, eu apurei aqui um gasto, um percentual de 26,33%. Nos demais, como eu falei antes, eu não fiz esse exame do repasse dos recursos para o poder legislativo e, no mais, eu fiz constar aqui também as irregularidades apontadas pela Defafon e também a conclusão dela que, pela emissão de parecer favorável, e também apontei as irregularidades que eu identifiquei na prestação de contas. Bem, no final, no mérito, realmente, o meu voto foi pela aprovação dessas contas. Agora, em razão de todas essas irregularidades, inclusive das levantadas pelo conselheiro Anselmo Brito, que poderão ensejar nessa rejeição, provavelmente no sentido do conselheiro Anselmo Brito, eu penso também que deve ser ouvido o gestor, porque ele deve se pronunciar, deve-se dar a ele a oportunidade de apresentar o contraditório, a defesa, e, se for o caso, afastar essas irregularidades e, portanto, aí a gente verificar qual seria o voto do conselheiro Anselmo Brito e, aí sim, a gente poder apreciar e deliberar sobre esse processo. É como eu penso, senhora presidente. Eu queria esclarecer, não sei se ficou inteligível, que o gestor, em momento algum, ele vê os autos, não é complementação de informação. Em nenhum momento, ele vê os autos. Então, vamos colocar a preliminar. aqui levantada pelo conselheiro Anselmo, como comum entende o conselheiro Otávio. O relator originário, ele concorda, acho que o processo tem que voltar para ele e abrir espaço para a defesa do gestor. De acordo. Volta. Não, senhor, olha só, esse entendimento a gente tem que também deixar bem firmado aqui. Eu, agora, não sou mais o relator desse processo. Eu já fui o relator, agora o relator é o conselheiro Anselmo Brito. Então, ele tem as razões dele, as fundamentações para... Eu não tenho nenhuma posição. Eu penso que deve ser oportunizado o responsável de oferecer o contraditório aí, mas aí é diante das irregularidades apontadas pelo conselheiro Anselmo Brito. Então, o processo não deve voltar mais para mim. inclusive, eu entendo que não tem essa figura aqui de devolver o processo para o relator originário, devolver nada, não tem isso. Eu penso que não tem isso. Ele é agora o relator de vistas do processo. Então, ele preside toda a instrução processual a partir de agora. Então, eu tenho o meu voto, ele tem o voto dele e, a partir daí, eu penso que ele que deve instruir o processo. Sim, mas aí tem que deixar bem claro o que as decisões que eu tenho tido aqui a respeito desse assunto é que quando vai ter diligência, quando vai ter algum tipo de, vamos dizer assim, de ação externa, externa, não que não esteja dentro do processo, o relator, ele... O processo volta, o relator originário. O processo, é isso que a gente tem que ver, porque se o vossa excelência está abrindo mão e passa para ele, ótimo, acabou, está resolvido, mas no caso específico, no caso específico, para deixar, porque, em outros casos aqui, as posições têm sido diferentes. Estou querendo relembrar só para a gente, para a gente não ficar depois... Não, naquele caso lá, foi feito assim, todas as ações externas, ou eram autorizadas pelo relator originário ou pelo pleno. E se o pleno, até a diligência, não autorizasse, não seria feito. Entendeu? No caso de vossa excelência, não, vossa excelência está chegando, está dizendo que está ok, que passa para ele. eu estou querendo só desclarecer isso aí, para não chegar como é, porque essa era a posição que a gente tem até o momento de hoje. E a Silvia Satera aqui, votaria para o relator originário, caso de diligências, votaria por... Mas eu tenho até dificuldade de fazer uma diligência... Senhora Presidente, veja só que essa situação... As irregularidades apontadas pelo... Relatada pelo conselheiro Otávio, veja só o que isso vai causar aqui no tribunal disciplino, se pedir vista da vista. Não, mas acontece dessa forma. Não, era autorização do conselheiro relator. Lembra, conselheiro, mas isso aí realmente foi decidido assim... Se vossa excelência dá, o que eu quero deixar claro é o seguinte, é um caso específico que o vossa excelência como relator tem o direito de fazer o que quiser. Não, eu aceito, eu aceito até que passe a relatoria para ele, pronto, mas não fique, seja em regra, seja em regra, porque a decisão do pleno aqui em outros casos foram diferentes. Eu compreendo, conselheiro Otávio. Não tem nada contra isso, só que estou esclarecendo para que a gente fique... Se amanhã já mudar, muda, mas hoje o entendimento é esse. Seu entendimento que a gente tem é esse. Não, de fato, as decisões aqui no pleno têm sido nesse sentido. Eu expressei aqui o meu entendimento em relação a isso. É esse caso. Não só nesse caso, mas o meu entendimento é de que o relator que traz as vistas, ele agora que vai instruir, ele que vai presidir a instrução processual, porque como eu faria uma diligência sobre apontamentos trazidos pelo conselheiro que tinha visto? Mas isso foi criado, conselheiro César? Foi criado isso no sentido que foi colocado uma coisa bem prática, não processual. Estou entendendo processualmente. O problema é o seguinte, vossa excelência, se ele precisasse de mais algumas diligências para o conselheiro Anselmo dar o parecer dele, esse ainda é maior, porque ele nem apresentou a defesa. As diligências, ele solicitava as diligências, estava na mão dele, como vossa excelência está passando, e vamos dizer que o gestor concluiu todas aquelas pendências e ele está perfeito. E vossa excelência tem o voto pela desaprovação, ele, o gestor, colocou documentos novos e está pela aprovação. Ficaria no entender desse pleno que o relator originário ficaria, vamos dizer, numa situação meio, meio, vamos dizer assim, complicada. por isso que essa, não foi sem lógica, essa decisão que vem sendo mantida foi nesse sentido, não de dinâmica processual, está entendendo? Eu estou entendendo a sua parte, então vossa excelência da sua relatoria, faz o que? Não, não tem problema, ele fazer essa, essa diligência, essas audiências, do que entender isso sobre o processo. Então, conselheiro, conselheiro Fernando. Opa, entendimento, tem uma vela longa, achando inclusive, senhora presidente. que dificilmente o processo vai evoluir mais do que as informações que tem, eu já vi que esse processo é o processo de 2006, não é isso? 2006. Não, 2009. Não, no exercício 2009, senhora. No exercício 2009. O mais recente. Até um pouco mais recente. Não, é bem, há o entendimento entre o relator e o voto vista e eu acompanho sem nenhuma dificuldade, senhora presidente. Então, que seja feita a... que seja feita. Não, não. Obrigado.